Chegando agora aqui para conhecer uma tribo indígena Tem que estabelecer de forma sustentável E a forma sustentável de forma que eles garantam ainda a identidade deles Permaneçam com as suas tradições E uma parceria com o Etnoturismo é que eles apresentam a cultura para a gente E a gente vai ter cuidado E aí galera Se aproximando aqui da tribo indígena São mais de boia né mano Vocês assistem o Thiago aí E aí mano E aí mano Me conhece E aí Vocês assistem? Conhece o Thiago? Conhece Conhece Não Conhece Pera aí Ih rapa mano Eu tenho a agradecer mesmo Pô dá esse homem para mim E aí Thiago Como é para ti Como tu está se sentindo ser reconhecido como índio aqui dentro da aldeia deles Qual é essa sensação? Cara que felizes são né pai Nem imaginava que Então eles me conheciam Então eu fico feliz Primeiramente agradecer a Deus Pela fama E eu fiquei feliz pra caramba Quando o cara Eu fui passando em conhecer Aí eu fui lá com ele Vocês me conhecem? Conhecem? Assim eu vejo todo dia teus vídeos Pô Isso é top mano Só gratidão Só gratidão Tá certo Agora vai iniciar uma apresentação aqui Que o índio vai fazer Olha como está lotado aqui E aí eu vou falar com ele E aí eu vou falar com ele Tira uma palestrima, mano. Vocês sabem trocar esses instrumentos aí? Não. Vocês sabem trocar esses instrumentos aí? Não sei o que é que não. Vai. Vocês sabem trocar esses instrumentos aí, gente. Foco uma palestra aí dentro. Foco uma palestra aí dentro. Foco uma palestra aí dentro. Vai, vai. Vai, vai. Foco uma palestra aí dentro. Rápido, rápido. Vai, chaco. Rápido. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, chaco. Aqui? Aqui, ó. Ah, já era. Quebra que a gente tinha aqui. Senhoras e senhores, esse momento da foto coletiva e quem desejar fazer foto com os indígenas, venham com gentileza. O que é que a gente tem aqui? Tinha sendo aqui uma trilha sobre as águas, né? Vem cadá-lo, chaco. 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 É, só que não pode alimentar eles. Lago do Janauari. Manaus, Amazonas. Top, top, top demais. Olha, a história rede costuma ficar aqui. É, mas ele ia brincar aqui, ele tá lá. Ai, que preguiça. Não, e é preguiça. Que mano. Vê! Acharam, foi? Linda demais. Quem pegou? Ai, uma preguiça. Ai, uma preguiça. Ai, meu Deus. É um índio mudo, hein? Não, não é preguiça. Não, não é preguiça. Não, fala com ela. Não, fala com ela que ela incende. Ela incende. Não, a mulher é lébudo, não é legenda. Não, não é. E aí? Tadinha, não fico a nem, mano. E aí, galera, só finalizando aqui o passeio de hoje, né? Pelo Safari Amazonas. E vamos finalizar aqui com o boto. A galera tomando banho com o boto aqui. E aí, vamos finalizar aqui com o boto 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 Show de bola Nossa senhora Que tamanho Olha ele pedindo rapaz Deu câmera meu Não Mas eu deixei minha bunda um pouquinho Coitado Tá tendo a se mexer direto Não pode tirar sua foto Não grita Não grita Não grita amanhã Pereta tá do seu lado Vai morrer Tá vendo Tira 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 Manho Toda Tira Tira Olha pra tia, olha pra tia. Pra cá, Tereza. Manaus logo ali, galera.